Todas as fases da Operação Calvário. A investigação começou em 2018. A primeira fase da Operação Calvário foi deflagrada há mais de um ano, no dia 14 de dezembro de 2018. A investigação identificou que a organização criminosa teve acesso a mais de um bilhão de reais em recursos públicos para gestão de unidades de saúde em várias unidades da federação, no período entre julho de 2011 e dezembro de 2018. Na primeira fase, 11 pessoas foram presas, entre elas a ex-secretária de administração do Estado, Livânia Farias. Ela foi presa suspeita de receber propina paga pela Cruz Vermelha, que administrava o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Na segunda fase da Operação, deflagrada em fevereiro deste ano, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Conde, aqui na Paraíba, além do Rio de Janeiro. No dia 14 de março, a Polícia Federal realizou a terceira fase da Operação Calvário. Mais uma vez, o alvo foi a ex-secretária de administração, Livânia Farias. Ela foi presa no dia 16 de março, quando retornava de Belo Horizonte. Na quarta fase, deflagrada em 30 de abril, a servidora pública Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro foi presa. Ela era lotada na Procuradoria-Geral do Estado. Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. A quinta fase aconteceu no dia 9 de outubro. O então secretário-executivo de turismo da Paraíba, Ivan Buriti, foi preso. O objetivo desta fase foi cumprir 28 mandados, sendo 3 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em 5 estados. O diretor-administrativo do Hospital Geral de Mamanguape, Eduardo Simões Coutinho, também foi preso. A sexta fase da Operação Calvário foi no dia 15 de outubro. Foram cumpridos mandados em endereços ligados ao ex-secretário de turismo Ivan Buriti e a advogada Luciana Ramos Neiva. O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, e o Hospital Geral de Mamanguape, ambos administrados pelo IPSEP, também foram alvo desta sexta fase. Esta ação também teve como objetivo apurar suspeitas de irregularidades de contratos da gráfica Graf7 com o governo da Paraíba. Hoje o dia foi baixado.